Olá, comandantes! Sejam bem-vindos ao Grimório de Liliana. No vídeo de hoje vamos fazer alguns upgrades budget no novo deck de Commander Lorehold Legacy, da coleção Strixhaven. A ideia desse upgrade é aumentar a força e as sinergias que já existem no deck, gastando o mínimo possível. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. O comandante desse deck é Osgir, o Reconstrutor, gigante artesão 4 barra 4 com vigilância que custa uma vermelha, uma branca e duas genéricas. Ele possui duas habilidades, a primeira podemos pagar uma mana, sacrificar um artefato e fazer uma criatura nossa, ganhar mais 2 mais 0 até o final do turno. A segunda podemos pagar X manas, virá-lo e exilar um artefato do nosso cemitério de custo X e criar duas fichas cópias desse artefato exilado. Então vamos focar nossos upgrades nessa habilidade de utilizar artefatos do nosso cemitério. A primeira carta que vamos tirar é Laélia, a Lâmina Reforjada. Ela não acrescenta muito em nossa estratégia focada em artefatos e a maneira que ela compra a carta não é a mais eficiente. Por isso vamos usar no lugar a Posta Cega, um feitiço que custa duas manas vermelhas e como custo adicional, temos que descartar uma carta e ele nos faz comprar duas cartas. Como vamos poder escolher qual carta vamos descartar, vamos sempre tentar escolher os artefatos que temos na mão, pois assim vamos comprar duas cartas novas e a carta que descartarmos vamos poder jogar com o nosso comandante. A segunda carta que vamos tirar é Encontro Sagrado. Apesar de ser uma carta que compra na cor branca, ela também faz um oponente comprar junto com você. Por esse motivo vamos usar Frizon das Possibilidades, mágica instantânea que custa uma vermelha e uma genérica e como custo adicional temos que descartar uma carta, mas vamos comprar duas cartas. Vamos seguir o mesmo princípio da carta anterior. Vamos tirar Engenheiro de Tópteros. O efeito de dar ímpeto para nossos artefatos não é de grande ajuda em nossa estratégia. Vamos cortar essa carta para colocar Voz Atormentadora, que faz exatamente a mesma coisa que as duas últimas cartas que colocamos, custando uma vermelha e uma genérica. Vamos colocar mais essa carta para adicionar redundância desse efeito de colocar artefatos no cemitério e acelerar o deck comprando cartas novas. A próxima carta que vamos tirar é Feldon da Terceira Vila. O efeito dele de copiar uma criatura do cemitério é interessante, mas não ajuda muito em nossa estratégia. Vamos o substituir por mais uma carta de compra e descarte. Reunião Catártica é um feitiço que custa uma vermelha e uma genérica, mas como custo adicional temos que descartar duas cartas para comprar três. Vamos tirar Supervisor de Aço. Apesar de ser um artefato, seu efeito é pouco relevante. Vamos usar no lugar o artefato Máscara da Memória, equipamento que custa duas manas genéricas e mais uma mana para equipar. E tem o seguinte efeito. Toda vez que a criatura equipada causar dano de combate, podemos descartar uma carta e comprar duas cartas. Dessa maneira, aceleramos mais o nosso deck com a ideia de jogar artefatos no cemitério e comprando novas cartas. Pianalar é a próxima carta que vamos tirar, principalmente porque nenhum dos seus efeitos é de grande impacto no jogo e em nossa estratégia. Vamos colocar no lugar Neheb, Capitão da Horda Medonha. Uma criatura zumbi Minotauro Guerreiro que custa duas vermelhas e duas genéricas, 5-4 com atropelar e com o seguinte efeito. Sempre que ele causar dano de combate, por isso atropelar é muito importante, podemos descartar qualquer número de cartas da nossa mão e comprar a mesma quantidade. E adicionar a mesma quantidade de mana vermelha para a nossa pool de mana. E essa mana não será perdida com o passar das fases até o final do turno. Ele simplesmente pode renovar a nossa mão jogando todos os seus artefatos no cemitério e ainda vai gerar mana para você poder jogá-los com o seu comandante. Ele de fato merece uma estrelinha de ouro nesse upgrade. Próxima carta que vamos remover é Fonte do Microsintetizador, que apesar de ser um artefato com um bom efeito de buscar terreno, vamos trocá-lo por um que diferente dele busca qualquer terreno, não só terreno básico. Eu estou falando do mapa de expedição, um artefato que custa uma mana e mais duas manas para se sacrificar e buscar qualquer terreno para a nossa mão. E buscar qualquer terreno nesse deck é sem dúvida um diferencial, pois no deck já vem os terrenos de artefatos que são excelentes com o nosso comandante e possuem uma sinergia fantástica. Vamos tirar Obelisco Instável. Mesmo ele sendo uma pedra de mana razoável, seu segundo efeito custa muita mana e vai ser pouco utilizado na maioria dos jogos. Por esse motivo, vamos usar Boros Crewstone, que pelo mesmo custo de três manas pode gerar mana colorida vermelha ou branca, e possui uma habilidade que custa uma vermelha e uma branca virá-la e sacrificá-lo para comprar uma carta. Esse efeito será muito mais utilizado e muito mais fácil de usar, além de colocá-lo no cemitério. A próxima carta que vamos trocar é Espelho Amaldiçoado, que apesar de ser um artefato que adiciona mana, seu efeito de copiar uma criatura até o final do turno não tem tanta sinergia com o deck. Vamos colocar no lugar Relíquia de Horasca, artefato que custa três manas e vira para adicionar mana incolor. Mas se tivermos a Benção da Cidade, que nada mais é do que controlar dez permanentes, podemos sacrificá-la para ganhar três pontos de vida e comprar uma carta. A próxima carta a sair é Núcleo de Firex. Eu achei que era possível tirar esse terreno, pois nosso comandante é muito bom em duplicar nossos artefatos que geram mana, além de que o efeito desse terreno em particular temos em nosso comandante. Vamos colocar no lugar mais formas de rampar com Mirro de Ferro, que custa duas genéricas e vira para adicionar uma mana vermelha. Seguindo o mesmo raciocínio das Lens, vamos tirar também Study Hall. Não acho que será necessário um terreno que corrija nossas cores em um deck de duas cores, por isso vamos colocar Mirro de Ouro, que custa duas genéricas e pode virar para adicionar uma mana branca. A próxima carta da nossa lista de saída é Gárgula do Santuário. Vamos tirá-la do deck simplesmente porque seu efeito de devolver artefato para nossa mão não é uma excelente vantagem, já que podemos jogá-los do nosso cemitério com o nosso comandante. Vamos colocar no lugar Inspetor da Fundição, criatura que custa três manas e diminui o custo dos nossos artefatos em uma mana genérica. A próxima carta que vamos tirar é Dragão Averno Incendiário. É uma criatura com custo de mana muito alto e nosso deck já tem várias cartas de custo alto. Por isso vamos colocar Familiar de Joira, criatura artefato que custa quatro manas e reduz o custo dos nossos artefatos em uma mana genérica. Vamos tirar Dragão Fundidor Tesouro, também para reduzir o número de cartas com o custo de mana muito alto. Vamos colocar no lugar Desabrochar do Lotus, artefato que custa zero, tem que ser suspendido por três, vira e se sacrifica para gerar três manas coloridas de uma mesma cor à sua escolha. A ideia desse artefato é nos dar um boost de mana. Se tivermos ele no primeiro turno do jogo, a ideia é exilá-lo e esperar três turnos para poder usar essa mana S. Caso compremos ele durante o meio do jogo, vamos ter que achar um jeito de descartá-lo para colocar no cemitério. E aqui entra a parte interessante, porque a partir do momento que ele estiver no nosso cemitério, como o custo desse artefato é zero, nosso comandante pode virar e exilá-lo sem pagar nenhuma mana para trazer duas cópias deles para poder gerar seis manas. Próxima carta que vamos tirar é Titã do Sol. Além de ter um custo de mana alto, não iríamos tirar tanto proveito do seu efeito, pois queremos nossos artefatos no nosso cemitério, para jogá-los com o nosso comandante que faz duas cópias deles. Vamos colocar no lugar Tutor Idílico, feitiço que custa uma branca e duas genéricas, procura qualquer artefato ou encantamento e coloca em nossa mão. Vamos tirar Bosch, Golem de Ferro. Tem um custo muito alto e uma habilidade que não vira a mesa a nosso favor, pelo custo de oito manas para jogar ou mais quatro manas para ativar essa habilidade. Por isso, vamos usar Escravizamentes. Esse artefato é a pura maldade. Ele custa seis manas e tem uma habilidade que temos que virá-lo, sacrificá-lo e pagar quatro manas para controlar o turno do oponente-alvo. Exatamente isso, vamos poder controlar o turno do oponente. Vamos poder fazer a pior jogada possível, além de usar os recursos dele para atrapalhar os outros jogadores. E adivinhe, como ele se sacrifica para ativar essa habilidade, podemos usar nosso comandante e trazer mais duas cópias deles para usar nos outros jogadores, para eles não se sentirem excluídos da brincadeira. Por fim, vamos tirar Campos de Sapioforte. É um terreno que entra virado e sua habilidade não é nada especial, pois nosso deck já vem com um terreno que faz esse efeito quando entra em campo sem ter que pagar mana. Vamos colocar no lugar o terreno Torre da Indústria, que entra em pé, gera mana incolor ou podemos pagar um de vida, virá-la para gerar uma mana de qualquer cor. Mas isso só se controlarmos um artefato, mas nesse deck isso não vai ser problema nenhum. Galera, essas foram as minhas sugestões de upgrade para o deck Lore Hold Legacy, que como vocês podem ver aqui no site da Liga, no dia em que eu gravei, essa lista custava R$ 35,23. Mas vale lembrar que esse preço pode variar de acordo com a disponibilidade das cartas no site. Se você quiser a lista de cartas completas, tanto com as cartas que eu tirei quanto as que eu coloquei, o link está na descrição do vídeo. Observação, coloquei as cartas que sugiro colocar na seção Sideboard e as que eu tiraria na seção de Maybeboard. Se você gostou, deixa seu like, compartilha o vídeo com seus amigos e se inscreve no canal, para você não perder os próximos upgrades. Dúvidas ou sugestões de outras cartas para colocar no deck, pode deixar nos comentários e até uma próxima! Tchau, 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 tchau!